Esse é o modelo P0 da Pirelli, um ponto de referência para o segmento de altíssimo desempenho. Esse é o pneu ideal para os condutores mais exigentes. Sua banda de rodagem assimétrica melhora o desempenho na frenagem. Além disso, oferece excelente resposta em condições de piso molhado, garantindo a segurança de todos os ocupantes do veículo em possíveis situações de aquaplanagem. Desenvolvido para ser equipamento original de modelos da série 5 e 7 e a X4 da BMW, ele também é perfeito para todas as principais linhas de carros esportivos e de alta potência.